O imóvel em destaque esta semana está localizado em Sintra. É um chalé antigo com vários quartos e salas. A dois passos de Lisboa, é no meio do casario de Sintra, com vista para o verde envolvente, que se encontra esta moradia. O imóvel está em bom estado de conservação, tendo sido sujeito a obras de melhoramento. É composto por 16 quartos, copas, cozinha e salas generosas. O pé direito é alto e as janelas rasgadas deixam entrar a luz natural e permitem abarcar com o olhar a paisagem. Não faltam também por aqui os tetos trabalhados, dando um toque diferente a esta moradia que se estende ao longo de quatro pisos. As pinturas nas paredes e a presença da madeira dá-lhe um ar acolhedor. O exterior conta com uma área jardinada, onde figura uma fonte de água de nascente. Daqui também se pode desfrutar da vista para o casario. Esta é uma moradia onde se vive rodeado de edificado histórico.